A lenda dos guerreiros de Terracota está intrinsecamente ligada à história da Chinatá, antiga, e à dinastia Qin, 206-221 a.C., especialmente ao primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Essa lenda conta a história da descoberta dos famosos guerreiros de Terracota, uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. De acordo com a lenda, durante o reinado de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, havia um grande temor em relação à sua segurança após a morte. Acreditava-se que ele precisava de proteção mesmo após sua passagem para o outro mundo. Para isso, ordenou a construção de um grande exército de Terracota para acompanhá-lo em sua jornada pós-morte. Milhares de soldados e cavalos de Terracota foram esculpidos meticulosamente e dispostos em formação de batalha em enormes fossos funerários perto da capital imperial de Xianyang. Além dos guerreiros, foram esculpidos oficiais, arqueiros, cavalos e até mesmo carruagens de guerra. Variedade de figuras Além dos soldados de infantaria, os fossos também continham uma variedade de outras figuras, como arqueiros, cavaleiros e oficiais de alta patente. Isso sugere uma reprodução bastante precisa e detalhada de uma formação militar da época. Acidentes geográficos ocultos Acredita-se que os túmulos e fossos dos guerreiros de Terracota estejam localizados em um padrão que coincide com acidentes geográficos naturais, como montanhas, rios e até mesmo estrelas. Isso levou a especulações sobre um possível significado astrológico ou geomântico associado à disposição dos guerreiros de Terracota. Técnicas de construção Avançadas A construção dos guerreiros de Terracota envolveu técnicas avançadas de escultura em Terracota e engenharia. Cada figura foi feita à mão e individualmente personalizada, com detalhes faciais únicos e armamentos precisos. Essa escala e precisão na produção eram notáveis para a época. Propósito Funerário Embora a lenda sugira que os guerreiros de Terracota foram construídos para proteger o imperador na vida após a morte, alguns historiadores argumentam que eles também podem ter tido um propósito ritualístico ou simbólico, representando o poder do imperador sobre seus inimigos tanto no mundo terreno quanto no além. Mistérios e segredos Apesar de décadas de escavações e estudos, ainda há muitos mistérios e segredos não resolvidos sobre os guerreiros de Terracota. Por exemplo, alguns pesquisadores especulam sobre a existência de fossos ainda não descobertos ou sobre a possível presença de outros artefatos ou tesouros escondidos na área. Apesar de ser uma história fascinante por si só, a lenda ganhou vida em 1974, quando agricultores locais descobriram acidentalmente o primeiro dos fossos de Terracota. As escavações subsequentes revelaram um incrível exército de figuras de Terracota em tamanho real, cada uma com expressões faciais únicas e detalhes meticulosos. Essa descoberta arqueológica não apenas confirmou a existência dos guerreiros de Terracota, mas também lançou luz sobre o poder e a grandiosidade da dinastia Qin. Os guerreiros de Terracota tornaram-se um símbolo da riqueza cultural e histórica da China, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo para ver essa maravilha arqueológica.